Vamos zerar o Street Fight, não tá conversando agora, vamos ver até onde a gente vai, mas a gente vai tentar zerar ele. Pra lá, ibrothers, tentando zerar aqui o Street Fight, eu já passei aqui da metade, não, o meu irmão que já passou da metade das fases aqui, quer dizer, eu, né, como eu joguei as primeiras fases que eu sou mais ruim, agora ele tá tentando acabar com os últimos carinhas aqui, vamos ver se a gente vai zerar aí, ó. Isso aí, ibrothers, o Street Fight, vamos zerar esse negócio aí. O Street Fight, vamos zerar aqui, vamos zerar aqui. Alá, ios, muito bom, apios, isso. Alá, ios. Alá, ios. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho